Música Boas pessoal da Camaragostos estamos aqui para mais um vídeo de CS4ZeroGlobal E meus amigos, voltamos ao nosso mapazito, ao mapa preferido de toda a gente Mirage! Bora Por isso, deixa o likezinho e inscreva-se no canal e bora lá E inscreva-se no canal mesmo, porque? Porque mais de 50% de vocês que veem os vídeos não são inscritos Pois é, é verdade sim senhora Então, está aqui um Oh e leva-o de lado mano, ai velho Vamos lá, não, é eco e compramos a seguir Claro, não há desculpa, estás assim de ping Não, e quem te diz que eu... ele foi feito de lado, eu não tive tempo de disparar sequera Puxa pá, que medo mesmo Tem smoke a setia Tem smoke a setia Cuidado em cima Tem ninja, ninja Marsaur 8, nice E este não comprou, este comprou mas Um bocado enganado Eu, eu, eu vou smoke a setia, mas não vou entrar se calhar Smoke a setia 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 Ia, calma Eu vou flashar uma aqui, para o close E puxei Mala, 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 mala Mala, 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 mala Mala, 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 mala Jungle Viram-te Tem isso Ai, que pós é esta? Um anjo Um anjo Eu vou botar lá no bar Bem É à esquerda, é à esquerda 30 segundos Tirar um do outro Acho que sim Tá aí bicho Aí tá aí pá Linho Linho da Dani nunca critiquem Merece highlight isto no vídeo Merece o quê? Merece o quê? O aplauso de pé? Merece o aplauso de pé Net X3 Pois, perdeu um X3 foi Oh louco Tens o quê Galil? World connector Nada Window Você já entra Tem que ver, vou disparar a Beagle Toca para ali Olha à esquerda, calma Tô lá, tô lá, tô lá Isso arranca, arranca Se morreu, morreu Se alguém morreu, eu morro Tenho window, tenho window Ainda tenho window Ninho dos snipers Tá, tá ninho dos snipers Ta Tá Tá anda já Olha aí, olha o timing, fogo Olha o scroll Para que é que serve Ó Fogo Ferrar pick Nada Fica até Vi buscar a bomba, calma Está, no window, André Não sei se me deu Taca aí Oi Dani Furado Estou a olhar ainda Pode aparecer a short Eu estou com a bomba Tenho lá vocês Fui plantar Vou plantar Foi furado Plantei Estou com a bomba Não, é um sítio, é um sítio óbvio Ah, mas vai vantar Smokes e a tia Não é 3G, calma Flashei atrasado Pala-se E essa flash, pá? Foi ficar tudo cego Tá bem, fiquei tudo branco E a mãe não vai citar neve Oh, se for só vantar Deixa-o andar E essa smoke Fogos Que lindo É o palo É o palo Vocês plantaram pra onde? Fogos 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 Eu vou realmente baixo Passou, passou, passou pra trás Foi pra CT Ah tá, tá em cima da registadora Não tenho smoke já Eu fico anti-push Ui Smocaram rampas Não temos de perder ronda assim é maluco Bora, bora Entramos todos no mesmo site Eu vejo que ele passa coisa O Ander não tá ninguém Passei sanduiche Tu olha a CT Tem um default Default, default Default, yellow Jungle 2 Eu sei, eu sei Eu não tenho spam Vem O gajo está primeiro em dual É, tá, tá É, tá, tá O gajo ao bocadinho entrou num palácio a fazer vaniope Fiz de azue Até me assustou Olha que pré-fire Vem, vem, vem O amarelo passou tetris, calma Eu smoke a CT já Vou maular a jungle Vou maular a jungle Vou plantar Teste, teste, teste Plantei, plantei Se eu não vi nenhum pé Toma, eu tô palma, eu não vou ir a ter Fogo Tô a soro e não tô ainda Mas, passei a CT Pra dar bait, nem que seja E o outro Ok, meteu mole ao ninja Tá a puxar, tá a puxar, calma Ia mano Que porra de smoke foi esta? Ui Tem que se ticar Ele tem que se ticar Isso BING Coop Na smoke, headshot Furado Nunca mais nada Oh mano Fogo É puxar isto? Flecha aí uma por trás Ai Oh man Mas tá vindo aqui Andra, passe Andra, passe Tá? Vou maular Maula direita Ih, maulei Maulei Tá? Tá, 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 queimou Já morreu, já morreu Já morreu Já morreu Não tá certo, tá con Dois con Dois con Con, con, con Vamos ver Olha a bomba É pra e meio Pra não morrer vezes todas Não, vamos ver, vamos ver Deixa eu... Ai, eu estou Tá ali Ah, és tu Estás a dar bait e meio? Não, eu estou Tão pra tocar meio Mas ninguém meio meio Melhor Melhor Eita Me bateram um Iá Planta Ah, e tu é novo Ico Tu é novo de vida Tu é novo de vida UII Tu é short Foi mesmo Tá, estás apps tu ou não? Tavam dois jangos Tás apps ou... O Dani Tá apps Ok E como o mapa é um bocado aproximado Deixa o short 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 Já me viu Já me viu Ai, a fogo, viu-me 77 Sor, sor, 20 Não podes criticar Acaso tava mesmo a sentir aquela bala Do Palace Molaram? Pelo menos não tá Tá falando do Palace Tão pra tocar Calma que estamos mal ainda Ai Tá palace Tá palace Ai Ticket Ai, mano, já levei Já levei 3x3 Tinha uma bomba drop aqui no ar Tinha que virar Ai, Jesus Estou Ai, está tudo Uhum Estás a ver isto? Estás a ver isto? Tá, 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 tá Estás a ver isto? Ah, Piocei Iiiiihihi Fiquei a 1 Mano Ai, estamos os dois F Eu estou a 1 Estás a 37 Tem uma capa no chão Ok, já W Pega Pega Sem fazer barulho, incrível Tá, costas, costas Aí está, Under Palace Sim Sim, eu vi Caiu, já caiu Cuidado atrás Vim É enrolo Ele estava a Under Palace Estava And Under Palace And Under Palace Tem que abrir pesado Parece que fala Fui no muro Pfff Como? Mano, mas eu não estava nem perto Juro Só matei aquele gajo dado Eu passei da frente Sabe aí Vamos meio Vamos meio Vamos meio Passa que eu fico aqui a ver Já que estou sem para morrer então Vamos lá Vamos ver esse coco a bomba Só vem Ah, e aquele... Ah mano, é mesmo burro mano Esquece Está suficiente Que mongoloido Onde esterco? Está aqui 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 Ele foi mesmo no quadradinho, foi Acho que não passou Ainda tava na porta ele, lá atrás Tá à porta já Flash Flash louco Flash louco Tem que ficar Ainda não Bem, bem, já não tem tempo, já não tem tempo, bem jogado Ele tá acentado, ele tá acentado a todos aqui Ele rei o ganho Puxar aqui comigo, é isso, lindo amarelo Faz alguma coisa de jeito campeão Aish Tá under, tá under Tá under Under Palace Tá close aqui, morreu Deve estar Under Palace Ou era este, não sei, poderia ter sido este Era este Tuve CT Tuve CT Isso, puxa CT Morreu, aí levou de onda o amarelo E a bomba, aí Ai Tem que apanhar a bomba, calma Calma Esta molo é que pronto Ai Tá, stairs Ok Vou plantar Vou plantar Vou plantar Esta, esta é no furo, apai não Ui, conecta Ai jesus, onde é Não vou, não vou, não vou, não vou puxar Não vou puxar Não vou puxar Tá nas terras, mamãe Flash Ainda tá sério Claro Ok 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 B Top Joga short ou lá Como quiseres Onde é que gosta de jogar Então siga Pronto Penseu Penseu B É Oi Tu chitara Tem, hit me, hit me Tem mais um, tá sur Tem mais um, sur Tem mais um, sur E ainda tá under, ainda tá under Fogo, pá Tá Tá direita, dá pra passar pra direita Ora o B Vai indo para o B Eu abro, abro, tô à frente Cancela? As bientas Só com a conclusão é que pude a plaque e o yellow Ele vai, ok, ele gosta de jogar apos 3, 2, 1, furei Olha o, é B, é B, é B, é o mid É mid, é mid, temos bomba, temos bomba Falta um F*** você Aprenda a jogar, m**** F*** você também F*** você É a, é a, é a, é a É a É a, é a, é a Ai, arroubou-me aquilo Bata aí Tá outro, né Gebe, né Gebe Bem Tá Tetris, Tetris Último, Tetris Último Tá com a vida toda Bata, anda, ai Tava a ver Oh Eu também não tenho arco mais É, não é? Não fiz dúvida, nada estamos aí arco mais Pois Não sabem, não sabem que são estúgas Não vi nem rampas Ainda sei, agora está a fazer um golpe de trabalho Smokey Palace Ai, troca de smokes Há smokes, ah Olha, molaram os tetris Ai Não consigo abrir É, ah, isto Tem, ah, Tetris Tetris Tá, está já Morreu, ah, matei Fogo Um para a do... Ah, bom Não é bomba, pai, não? É aqui Tá, um Não tem a Gebe Mata, dois Fusas Oish, três Oh, este gajo está comigo e não sabe defender, ah, mano Eu estou, estou, estou lixado, estou a jogar sozinho Puxa, puxa, tens em pena, oh, puxa Zé Não vai puxar, vai jogar meio Oh O que é que eu vou fazer com um gajo destes? Dois mil, dois mil, dois mil Morri, não morri Não Ok, mas eu dou-me aí Tá um amarelo, mas o amarelo parece que não quero Não é A Ainda não vieram Ainda não vieram Tinha ninguém rampas Dois mil, uma vez Uma vez Tô a ir, tô a ir, tô a ir, tô a ir Ai meu Deus Calma, calma, calma Tu viajai, tô ao Kit Bem Isso já não comprou Bulbaia Kit Por favor Manica... nós já falhamos contra a Ruz Eu vou tomar tudo É tudo com você O azul não comprou Kit Fláxia! Fláxia! Só tínhamos um! E isso aí? É! É! Esse meu carro já se deu... Tem meio, acho eu, não tem? É! Tetris, Tetris mano! Não tô a olhar se... Eu tô a olhar pra lá se... Olha, levou dois zeds e não morreu! Menos que eu tenho quatro! Deixa o Dani rodar, deixa o Dani rodar, tem meio, que idade! Oh! Tava meio o outro! O último tava meio! Mas já pode ter rodado! Pode ter rampas, pode ter qualquer lado! Tá rampas, tá rampas, tá rampas! Calma, o Dani tem, o Joni tem, o Joni tem! Dá só o bait! Ai, só mostra a cabecinha! Tu, tu, ai, que sorte! De dois por um! Fogo, que sorte pá! Tudo borrado! Vai-te furar! Ele está acampado! Diz que sobes! Dez segundos! Dez segundos! Oxi! Já tá mirado! Eu, se calhar, devia ter feito esse full-eye, co! Temos que ganhar, né? O que que tu tá a fazer? Tá a ver aqui, já posso? Tô com medo? Isto é para o B! Isto vai para o B! Isto é para o B! Isto é para o B! Isto é para o B! B está a comer! Tá? Ander, ander! Então, ah, já, então, isso, cuidado! Isto é para o B! Senão, eu já tenho uma entrada aqui! Oh, Ander, calma! Tem rampas! Acho eu! Dispararam-me! Dispararam-me, não sei se é rampas! Não, foi do meio! Foi do meio! É com? Está a stairs! Está atagado! Está atagado! Está atagado! Está atagado! Muito atagado! Muito atagado! Oh, morre! Morreu! Não! 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 Eu morro, velho! Olha, vocês do Connector, chope-se com um pisamento! Estava-se no meu carro, boa! Oh, velho! Eu sou preto, velho! Fosca! Os dois nubes vivam! Fiquem aqui! Oi! Oh! Pede um! Foi furado! De certeza! Deu sorte! É que eu não sei onde está o segundo! Não! Estava aí! Calma! Sai daí, sai daí, sai daí! Sai daí, sai daí! Vai, 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 vai! Ai, que lag! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ele está para aí agora! Ele está em bomba, velho! Acho que o mundo fica... Onde vais? Onde vai? É que eu estou a soar, ó! O amanhã ele está a olhar para mim! Não, tu não mataste justiérditos! Eu é que matei os testés! Pois, justo! Ele já nem matou dos testés! Conecta, eu mantei o Conecta Olha eu vou puxar que eu to fuleco Puxar rampas Chiu xiu 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 Chiu Quero ver se eu soar É meio, meio e palas, meio e palas Acho eu Puxa, puxa Puxa Essa velocidade já é que não quer vir lá Não pode fazer muito ordem Não Eu to fuleco também Isto é Não é bom para o B? Ai 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 Isto é casturo Também meio, também meio Ora tenho Não sei o que Eu to olhar rampas Vou molar agora Molar rampas 2,5 E o outro Timo que saber onde Calma, calma, deixa os puxar que eu estou a ver Da faga É isso só se vier em baixo E se vier em baixo rip E o outro onde estará? Eu não quero que ele apareça aqui Cadê? Cadê? Anda Anda Fogo, não foi Fogo, não foi Eda? Oh Tem jungle já, tem jungle Fogo e puxa-me, que confianças, pá Deixa em meio Não interessa, deixa em meio Deixa em meio Deixa em meio Deixa em meio Oh Azul Oh Meu Deus Um meio Um meio Togado, tacado, tacado Togado na meia Morreu Não, morreu outro Togado na meia Tá meio ainda, tá meio ainda, tacado Menos 70, menos 70 Eu vou ver O amarelo vai O amarelo vai O amarelo vai O amarelo vai Ora, tocou um O lobou ed O lobou ed Eu tocou um Smocar um short Espera, eu tenho uma brecha aqui Calma É uma forma Vai, cadeira Vai, cadeira Vai, espalha Vai puxar short Vai puxar short Matei ou não? Não Está em cima da placa Menos 83 Ai, droparam duas Espera aí Anda, pega aqui Isso, amarelo O fogo É rápida É? É? Tenho mola eu Calma Vou mandar mola Manda mola Manda mola Olha o palas agora Veio o mid que eu vejo isto Eu vejo que ele passa tetras Estou escondido pela smoke Smocar um high Estou branco Estou branco Estou branco Estou branco Não consigo ver Não passou Não passou Calma Este está barran Pai se burra Eu vou puxar para ver Está para baixo Está bom o palas? Está bom o palas? Não, ele está palas Certamente Calma Eu vou lhe cortar a rotação Aqui Está bom A bomba está à base A bomba está à base Dropada Ele está escondido em algum lado Não, a bomba está à base dropada Ele deve estar palas Corralhos foi mal a ronda Não Não, não está GG Ai, não se culpa Para terminar Bem Que arranque Há capa dois Let's go Bem Há capa dois Está lá Nice Olha, ganhei a caixa clutches Era, o Dani tinha que ganhar este Em 18 de 10 Mano Que é isto Que absurdo Há capa cruzada Há capa Há capa Há capa Há capa Há capa dois Há capa dois E falta o Dani Depois É isso Espero que tenham gostado Até à próxima Fui Há capa